Olá meus amigos, bem-vindo a mais um conteúdo aqui no canal dessa série de vídeos que eu tenho feito aí essa semana sobre o recebimento, o pagamento do Google AdSense referente a monetização de YouTube e os sites como você sabe, eu utilizo o Remessa Online para receber os meus pagamentos do YouTube eu só utilizo a monetização no momento de YouTube eu vou mostrar aqui para você uma coisa aqui no Remessa Online, eu já acessei aqui está logado na minha conta eu vou clicar aqui em extrato, está carregando mas eu vou clicar aqui em extrato para a gente não perder tempo aqui você vai verificar que aparece o histórico de recebimento esse recebimento aqui foi enviado para mim dia 24 do 10 foi um recebimento que o Remessa recebeu na verdade 24 do 10 fiz o resgate também naquela mesma data 24 do 10 e quando foi hoje 25 do 10 o valor já está acreditado na minha conta você vê que aqui o valor foi em dólar 148 dólares depois de toda a conversão e todo o desconto de taxas ficou um valor em real de 729,92 reais então depois como é que eu receio que esse valor já está indo para minha conta depois que eu faço o resgate solicito ou o Remessa manda um e-mail para mim informando que o resgate ele foi confirmado conforme aqui ó seu dinheiro está caminhando a sua conta isso aqui é no ato do que eu fiz o resgate lá no Remessa Online tem vídeos mostrando isso aqui então não vou me perder muito nisso agora aqui quando é na data do recebimento eu já recebo um e-mail informando seu recebimento está confirmado para hoje e aqui tem inclusive o valor certinho em real e o valor aqui em dólar que é o valor do recebimento em dólar e o valor já em real informando também aqui abaixo os custos com o câmbio né o câmbio comercial, o custo, a taxa de câmbio e também IOF se ocorrer desconto desse imposto e posteriormente nessa data que o resgate é confirmado é enviado para o meu banco o banco que eu cadastrei lá no Remessa Online se você ver, eu venho aqui em perfil eu escolhi a minha agência bancária você pode escolher qualquer banco que você tenha a sua conta para receber aqui o Remessa a Remessa Online lembrando que lá no AdSense você vai colocar os dados que é códigos e BANs essas coisas aqui, pronto as minhas informações bancárias estão aqui eu posso colocar quantas informações eu quero e no dia de fazer o resgate eu escolho para qual banco eu quero fazer esse resgate vou lá no meu banco banco aqui, Bradesco tá fazendo já a campanha aqui para o Bradesco né e você já verifica que tem aqui ó aqui do lado aqui ó olha o valor aqui ó tá vendo lá deixa eu descer aqui, pronto deixa eu colocar bem no cantinho aqui para facilitar mas não precisa nem fazer isso aqui está o TED eu quero fazer de outra forma não estou conseguindo o TED aqui é de R$729,92 remetente Banco Topazo SA o Banco Topazo que é o banco do Remessa Online tá bom? então gente, ficou dúvida? sempre vai ter uma dúvida é só você deixar nos comentários que a gente vai conversando e por favor se inscreva no canal deixa o like no vídeo ativa o sininho para receber as notificações e você deve estar se perguntando mas qual a intenção desse vídeo? a intenção desse vídeo é mostrar para você que receber o pagamento do YouTube é prático então a partir do momento que você recebe a primeira vez a segunda, a terceira, a quarta eu recebo dessa forma desde 2019 e não tenho um dor de cabeça olha que a minha informação de pagamento do Google a caiu ontem para mim veio para ontem a informação ontem mesmo eu já fiz o resgate no Remessa Online e hoje é que já recebi foi apenas um dia útil bem rápido tá bom? quer mais informação? quer mais dica? quer fazer o seu cadastro no Remessa Online? o link está aqui na descrição um grande abraço e a gente se encontra no próximo vídeo aqui no canal